Estamos no Rumble galera, o canal vai ser dedicado exclusivamente a Star Wars, em que no começo vai ser vídeos simultâneos no YouTube e também lá no Rumble, e convido a todos a se inscrever e ativar o sininho, deixar o like nos vídeos e também se possível compartilhar os vídeos com os seus amigos. O link do canal no Rumble está aqui embaixo na descrição do vídeo. Seja bem longo, só que mesmo assim muita gente não ficou satisfeita com algumas coisas nesse episódio, galera. Uma coisa que eu notei também nesse episódio, é que ele é o mais mal avaliado no IMDB. E eu, como também analisador e como crítico, eu vou dar a minha opinião sobre por que ele está mais baixo. Lembrando que esta é a minha opinião, né? Eu não sei qual foi a opinião dos críticos do IMDB, que deram a nota mais baixa. Não tem como saber, ver realmente, né? Saber até como tem, mas eu não vi. Eu não vi, então eu vou dar a minha opinião sobre, né? Então vamos lá, galera. E é um episódio que ele termina onde... Não, ele começa onde terminou o segundo, né? E a gente vê que quando a Bokata, ela salva o Mando, ela só pergunta para o Mando se ele viu alguma coisa debaixo d'água e ele diz que não. Não viu nada. E depois ela some, cara. A gente vê que a Bokata, ela escondeu um mitossauro do Mando. Agora, a pergunta é saber por que que ela escondeu. E bom, o que eu acho que ela quer? Ela quer voltar a ser líder, né? Porque, assim, o mitossauro, ele tem uma grande figura mitológica em Mando. A Bokata, conseguindo dominar esse mitossauro, ela pode ser consagrada como líder novamente. Porque o grande Mando do meu mitossauro está aí. Ele se tornou um grande líder. Então, é esse sentimento da Bokata de querer liderar, de querer comandar o povo e tal, né? E por isso ela escondeu do Jindário, né? E, assim, depois disso, eles saem de Mando e vão pra cá levá-la, uma das luas. E eles foram atacados pelos imperiais, né? A gente viu que na segunda temporada ela roubava, saqueava muito as coisas imperiais, né? E os imperiais estão lá com raiva, mexendo em alguma coisa. E, cara, tem que se impressionar as cenas de ação contra os imperiais, porque nenhum corte nessas cenas, cara. São cenas que você vê até a todo vapor. Não tem nenhum corte. É tudo por inteiro. Aquele rodopiando das naves. Acontece, cara. E uma coisa, a gente gosta quando não tem nenhum corte nessa, quando a cena vai inteira. Só que, assim, eles destroem, né? O Lar, Kalevalo, os imperiais, né? Eles até conseguem derrotar os imperiais, só que eram muitos, né? E a Bokata até comenta. São muitos imperiais pra um senhor de guerra, né? Um senhor de guerra. Que é tipo o Mothgivion. Era as temporadas anteriores. E era um senhor de guerra imperial, né? O império, né? Apesar de ter acabado, né? Com o tratado, né? Que o Mazameda assinou depois da Batalha de Aku. Apesar de ter acabado, né? Ainda tinha uns senhores imperiais comandando alguns setores. Aí tinha alguns. E aí? Então, pois é. Depois desse tempo, né? Eles vão até o outro planeta lá, onde está residido. Dos cílios do olho. E depois disso, né? A gente tem um pequeno intervalozinho ali. Pequeno não, galera. Um intervalo até. Pra gente ver um outro arco, né? Que é assim. Comentando se não fizer agora, eu acho que está na hora de comentar. Cara. Não. Se. Cara, uma coisa que eu vou falar aqui. Já até comecei aqui, né? Uma empolgação, cara. Uma coisa que eu discordo é misturar coisa que não tem nada a ver, cara. Por enquanto não tem nada a ver, cara. Alguma coisa vai se conectar ali. Igual fizeram com o Boba Fett. Mas a gente está vendo que eles estão fazendo o mesmo que fizeram com o Boba Fett. Colocar coisas que não tem nada a ver com a série, né? Pra depois tentar se conectar de alguma forma. O problema é que, cara, não tem nada a ver com a série. Cara, não tem nada a ver com a série. E é isso também no meu palpite que os críticos também não curtiram. Você vai lá colocar o arco do Doug Pershing. Que tem mais a ver com a série cancelada, The Rages of the New Republic, do que com Mandalorian. Ele é mais pra Mandalorian. Pra o Jinjar, a Bo-Katan. É mais pros Mandalorianos mesmo. Não tem nada a ver com Nova República. Tem a ver com a Nova República quando eles cruzam com os Mandalorianos e tal. Como foi no episódio 6 da primeira temporada. E isso tem alguma coisa a ver. Agora... Agora... Daquele jeito lá, cara. Não tem nada a ver com coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E assim... O arco do Doug Pershing eu achei bem interessante. Muito interessante mesmo. O problema só foi a forma que foi conduzido. Isso, na minha opinião, é pra ter sido conduzido em uma outra série. Talvez Rangers of the New Republic era pra ter deixado pra essa série, né? Talvez, né? Só que elas conseguiram conduzir mesmo em prontos. Recomençar que eu tá no episódio, né? A gente vai ter que comentar aqui, cara. A gente vê, né? O programa de anistia, né? Que é a chance dos imperiais, né? Se redimirem, né? E trabalhar pra Nova República, né? Porque o que a Nova República tá querendo fazer... Eles tão querendo passar essa imagem de que eles não são Império. Eles são diferentes do Império. Eles querem corrigir o que o Império fez. As outras cidades que o Império fez. Então... Bom, ótimo. Criou uma lei pra desmilitarizar 90% da Nova República. Esse é o primeiro passo, né? E depois, né? Eles fazem esse programa de anistia. Que é... Você trabalhou pro Império. A gente sabe que você trabalhou pro Império. Mas... Se você pensa que é ruim trabalhar pro Império, você tem a chance de se redimir entrando pra esse programa de anistia. O problema é... Você junta essas duas coisas e, cara... Dá uma muita brecha, cara. Muita brecha mesmo. Como assim brecha? De entrar infiltrados do Império nesse programa de anistia. Porque, assim, a desmilitarização significa menos segurança. Uma segurança em escala inferior. Tem segurança? Tem. Mas é uma escala inferior. Né? Como a gente vê lá o Dr. Pershing apresentando o seu programa, né? De clonagem, né? Como é que a clonagem funciona. Que eles pegam, assim... Muitos DNAs, né? Pra clonar. E junta os DNAs, né? Pra fazer a clonagem, né? A gente sabe que o Dr. Pershing tava trabalhando na clonagem... Que também ligava ao Papatini, né? As clonagens que o Papatini fazia, né? Pra encontrar o corpo perfeito. Então, o Dr. Pershing era ligado a isso. Ele entrou nesse programa de anistia, né? Porque tava acreditando que iria... Fazer um bom trabalho pra república, né? E ele queria, né? Apesar de não ser autorizado, né? Ele queria, por meio desse programa de clonagem, né? Utilizar seus conhecimentos, seus experimentos... Experimentos para ajudar a nova república. Desculpa aí, galera. Ele queria ajudar a nova república nesses procedimentos, nesses experimentos. E aí a gente vê a Elia Ken. Que é... A gente não sabe se é ex ou não, imperial, né? Ela tava servindo a Morph Gideon, né? Quem viu o episódio sabe, né? E eu também vou contar aqui. Porque, assim... Ela parece que arma tudo pro Dr. Pershing, né? Ela vê que o Dr. Pershing... Né? Tava querendo ajudar alguma coisa. E ela vê uma oportunidade perfeita pra armar tudo isso. Né? Então, ela consegue armar tudo isso, né? Ela meio que entra em um processo de desenvolvimento, né? Pro Dr. Pershing confiar nela, né? Depois que o Dr. Pershing consegue confiar nela, né? Eles vão até lá, né? Fazem os procedimentos, né? Pra tentar pegar equipamentos, né? Num destroyer abandonado. E tentar criar, né? E tentar... Criar não. E tentar fazer os experimentos... Pra que o Dr. Pershing fizesse os experimentos. Fizesse os experimentos. Pois é. E outra coisa que a gente tem que notar aqui da Nova República é... Cara, é uma coisa muito genérica que eles estão fazendo, né? Você pegar um Dr. Psicólogo, cara... E ficar fazendo muitas perguntas aleatórias. Que é como se um bot fizesse essas perguntas, cara. Tipo, é... Como é que você se sente, né? O que você fez? O que... Como... Se você tem alguma frustração, né? Cara... Perguntas muito genéricas. É como se... Eu colocasse um bot lá no chat, né? E colocasse essas perguntas aí. Que é basicamente isso que o Dr. faz. O Dr. pergunta o que ele é programado pra perguntar apenas. Ele não tem muita autonomia, né? E a gente vê isso, né, cara? Uma Nova República, ela... Foi bem meio genérica também. Ah, e outra coisa pra gente notar aqui é... Enquanto eles vão até... Em um transporte da Nova República pra ir até um destroyer imperial, né? A gente vê que... Nisso aqui... Tem droids de segurança só. Droids que fazem o policiamento tudo, né? A gente vê isso desde a República Galáctica. É... Lá na... In the Clone Wars. Tem isso desde também. Mas também tem... Policiamento, né? Por meio de pessoas. Mas também por meio de droids, né? Então eles vão lá, né? Até o destroyer, né? Se pegam lá os equipamentos... O Dr. Perch consegue pegar os equipamentos... Mas ele é pego pela Nova República. E lá é aquele meio que consegue chamar eles, né? Pra prenderem o Dr. Perch. E aí a gente entra em outra sacada, né? Bom, e eu vou dar aqui a minha opinião também. Essa máquina de apagamentos, cara, da Nova República... É tortura, na minha opinião. Porque você apaga... Porque você faz meio que uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral, na minha opinião, é tortura, cara. É tortura. Se você quer doutrinar, né? Uma coisa... Sem ser o tipo de tortura... Usa outros métodos. Tipo, explicando que o Império tá errado. Né? Explicando por que fazer parte da Nova República. Por que fazer parte de tudo isso, né? Né? Tentando convencer desses meios, né? Mas, cara... Máquina de apagar cérebro, mano. Isso aí é lavagem cerebral, cara. A Nova República prega, né? Nas propagandas que são contra o Império. São opostos do Império. São contra a tortura de tudo. Mas você olha aí, cara. Tortura. Ah, mas foi em baixa tensão. Foi em baixa tensão. Mas que isso era tortura. Era. Né? E no meio disso... Eles até têm que falar. Nós não somos o Império, cara. Vocês não são o Império, mas, cara... Isso aí é tortura do mesmo jeito, né? Mesmo em baixa tensão. E agora com ela é aqui aumentando a alta tensão, né? Que a gente vê que... Ela parece ser meio que uma agente secreta, né? Não sei se... A gente não sabe se é o Moth Gideon, né? Que o Moth Gideon pode voltar a ser nessa temporada. Ou se é de outro Imperial Senhor da Guerra. Ao meio de Troll, Troll talvez. Mas eu acho que eles vão deixar o Troll exclusivamente pra... Série da Azul, que é de focar em outras paradas. Certo? Depois desse tempo a gente volta, né? Pra Mandalore. Mandalore... Pros Mandalorianos, né? Ginjar e o Bo-Katan. Eles... E eles, né? Conseguem serem redimidos, né? Porque os dois banharam nas Águas Vivas. A Bo-Katan tem reluto um pouco, né? Dizendo que ela não segue a doutrina do olho. Só que ela é redimida porque... Ela não tira o capacete. Ela não tira o capacete. Ela é banhada, né? Porque ela foi banhada pra resgatar o Mando. E aí os dois são redimidos pela doutrina, né? Pelos filhos do olho. E assim acaba o episódio. Cara... Episódio que se você analisar só o episódio, você vai gostar até bem. O arco do Troll, enfim, foi bastante interessante. Juntando esses dois arcos. O problema, como eu falei, é... Que eu até acho que tá causando, né? Essa má avaliação no IMDB. É você misturar duas coisas que não tem nada a ver. Eu ainda tô pensando, né? Como é que esse arco do Troll Purchin vai ligar com o arco dos Mandalorianos, né? Do Gingari, da Bo-Katan, dos Filhos do Ouro, né? Paz Vizla. Eu ainda tô pensando como é que isso vai ter uma ligação. Sendo sincero. Porque isso vai ter uma ligação estilo Boa Fett? Vai. Mas eu ainda não sei como, né? Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E é isso. Ficamos por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.